Quem é o público que te acompanha quando você tá lá? É em casa, você tem as câmeras e tudo? Quem é o público que te... ele tá ali pra quê? Meu, é engraçado porque... Eu sei que parece idiota a pergunta, mas eu acho que ela é mais surpreendente do que o Paré. Não, mas é legal porque assim, esse público seria o quê? Um público masculino que quer entrar ali e bater uma punheta. Mas eu tenho muitas mulheres que me acompanham, muitas mesmo. Tanto que no final de 2020 eu comecei a vender conteúdo. Que não é você ficar ao vivo, é tipo gravar vídeos, fotos, colocar no OnlyFans, por exemplo. Que eu tô lá também. E vender esse conteúdo. E meu, bombou assim muito. E era muito mulher. Muita, muita mulher. Que tava ali pra quê? Meu, que entrava curiosa pra saber o que eu fazia. Porque, sei lá, porque ela não conseguia gozar. Então ela entrava pra meio que copiar e ver se ela conseguia. Mulher de todo jeito. Mulher que queria mostrar, fazer junto com o namorado. Pra dar uma apimentada. E eu posto também uns vídeos de dicas dentro da plataforma que é paga, né? Então não é só putaria. Tá. E aí... É uma putaria com informação. É, uma putaria com informação. Diferenciada. É, é. E aí tinha muita mulher e eu achei bem legal, assim, isso. Porque tem muita mulher mesmo que acompanha esse meu lado. E tem alguém dessas mulheres que te acompanham e falam, pô, realmente eu aprendi de verdade de assistir? Muitas. Tem muitas mulheres. Você lembra de algum caso, de alguma mensagem que de alguma forma te tocou? Ah, eu recebo umas mensagens, assim, do tipo, ah, eu tinha a cabeça super fechada. Eu era preconceituosa. É, eu achava que eu não podia bater ciririca. Porque mina direita não faz isso, né? Só essa coisa de vagabunda. E com você eu me libertei. E agora eu sou muito mais feliz. Não só sexualmente, como mudou a vida toda. Eu recebo bastante. Que coisa, né? Porque você imagina... A gente tem essa visão meio equivocada de que o brasileiro é muito bem resolvido, assim. Que o brasileiro, ah, não se leva a sério, não sei o quê. Mas na verdade, cara, puta, tem uma... Não é tão simples assim, né? Não, eu recebo muitas mensagens, assim, de mulheres pedindo ajuda mesmo. E você responde, tipo, ah... Eu tento responder o máximo que eu consigo. Mas é impossível responder todo mundo, né? É gente pra caralho, né? É gente pra caralho. Os caras que... Tem muita gente que volta, que tipo assim, é teu cliente do tipo... Tem. Vai lá e vai te assistir duas, três vezes por semana. Ah, no Câmara Privé tem uns que assim, desde quando eu entrei em 2015 ainda estão lá. E tem uns também que se eu for pra 50 plataformas diferentes, eles vão assinar todas. Tem os fãs fiéis. Eu não tenho, cara. Eu deveria fazer... Você deveria fazer um... Tá ali, né? No negócio que ia ajudar. Mas o Câmara Privé, não sei se tem uns caras. Tem os caras. Tem cara. Tem cara. Câmara Privé tem cara. Breve meu perfil. Acho que eu vou perder essa oportunidade, mas é inteligente aqui, cara. Não tem como. Ainda mais... A pessoa que já teve a ideia de ter advogado pagando por mês, tá um passo à frente. Tá um passo à frente. Tá um passo à frente, entendeu? Então, puta. Aí os caras então voltam, mas assim, tem uns caras que, por exemplo, entram e não estão ali pra te ver, por exemplo... Tem muitos. Tem alguém que acessa você quando você tá dormindo? Tem muitos. Já teve. No Câmara Privé não, porque é proibido dormir. Proibido dormir? No Câmara Privé, mas antes quando eu fazia... É proibido dormir. É proibido dormir. Por que será? Tipo assim, tem uns caras que entram e eles querem que assista eles dormindo. Aí beleza, aí pode. Mas a modelo dormir não pode. Como assim? Você assistiu já a gente dormir? Ah, fala... Vou deixar ligado aí e vou dormir. Deixa lá, só pra ficar dando dinheiro, sabe? Aí você fica numa privada com o cara ali, tipo... Não, eu vou fazer minhas coisas e deixo lá. Ah, tá. Mas aí você... Ele abre a câmera dele também. Abre a câmera e fica lá. Porque no Câmara Privé tem esse recurso. E já teve também antes, quando eu fazia outros sites, de eu ter que dormir. Porque o cara simplesmente queria te ver. É, queria. Falava, não, vou ficar a noite toda aqui, pode dormir. Aí de manhã quando você acorda, tá lá, mó grana. Ah, o mesmo você vai vendo na hora, né? É, na webcam vai subindo na hora o dinheiro. Então é um negocinho lá que você vai vendo os minutos. Curtiu esse trecho do papo? Então faz o seguinte, clica aqui pra assistir o papo na íntegra ou então clica aqui pra assistir mais um trecho da mesma conversa. Valeu. Tchau. 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 Tchau.